O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de edições ininterruptas do programa Cidade Real, já se acostumou, nos prestigiando com a sua valiosíssima audiência, a acompanhar a grade de entrevistas do mês de maio, em que conversamos com as principais autoridades municipais, até porque, neste mês de maio, a cidade comemora, celebra o seu aniversário há 201 anos. E, neste sentido, tivemos a oportunidade de conversar com o engenheiro Renato Pinheiro Bravo, prefeito municipal, Sérgio Loubach, deputado estadual, Glauber Braga, deputado federal, e ainda nesta edição, estaremos conversando com uma importantíssima autoridade municipal, que tem a responsabilidade e o comprometimento de conduzir os trabalhos da Câmara Municipal. É extremamente importante acompanhar essas edições, não obstante, que é um termo ótimo, todas as demais, e atenção, semana que vem teremos uma edição sensacional por conta do Dia dos Namorados. Será absolutamente imperdível. E, nesta também, como sempre, teremos a oportunidade de levar até você informação de utilidade pública. Por vezes, o incauto cidadão, que é outro termo ótimo, entende que não deve participar, que não deve se envolver, que não deve tomar conhecimento do que acontece no cenário político, quer seja municipal, estadual ou federal. Entretanto, ele acaba cometendo um ledo engano, porque as decisões que são tomadas nesses cenários interferem diariamente na sua rotina, em todos os âmbitos. E aí, precisamos ter esse entendimento. É preciso conhecermos, ouvirmos e analisarmos o que estas autoridades expõem. Até porque, do outro lado da tela, tem vida inteligente. E aí, você vai fazer a sua melhor análise, a sua reflexão e vai formar opinião. Vai depreender o que o convidado diz e considerar se, realmente, ele está sendo coerente ou está faltando com a verdade. Fica a seu critério. E aí, ano que vem, teremos a oportunidade de nos manifestarmos acerca destes que estão nessas funções, nesses cargos, que devem privilegiar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Nova Friburgo precisa de um projeto de governo e não de um plano de poder. Existe uma diferença sutil, mas absolutamente diferenciada nessas questões. E por conta deste momento em que os ânimos estão acirrados e o nosso convidado é empolgado. Eu já quero dizer que ele se manifesta sem qualquer trava, o que é ótimo para quem assiste, especialmente para a produção do programa, porque atingimos picos de audiência e irá abordar aspectos muitíssimo polêmicos. De maneira, assim, temos certeza, honesta, franca e transparente. Portanto, nos acompanhe, nos assista. Em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 3 de junho de 2019. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use eco-bags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas três ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa. E com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento. Os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor, porque também é necessário, nas noites de segunda-feira. E, conforme eu disse na minha abertura, no meu editorial inicial, estamos dando continuidade às entrevistas com as principais autoridades municipais. Até porque, mesmo que não tenham atuação direta no âmbito municipal, nos representam na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como é o que nos representa o deputado estadual Sérgio Lobac, como também na Câmara dos Deputados, no que se refere ao deputado Glauber Braga, que esteve aqui na semana passada. E, evidentemente, causa certa polêmica, causa certo incômodo pelas suas posições. Mas é preciso que existam e que sejam manifestadas. O contraditório incomoda, mas é democrático. O programa Cidade Real tem, por também característica, permitir o contraditório. Precisamos ter opinião, desde que, evidentemente, fundamentada. Não precisamos das fake news. Isso o pessoal da internet já se incumbe disso. O que nós precisamos é um pouco mais de veracidade, de informação dessa forma, que não é editada, que não é corrigida, que não é revisada. O que é gravado aqui vai, na íntegra, ao ar, como acontece todas as segundas-feiras, durante toda a semana, como também pelas redes sociais. Portanto, é preciso nós termos esse entendimento. Nós estamos num mundo um pouco, eu diria, chato, que o politicamente correto, por vezes, inibe e prejudica as relações humanas. Eu sou de uma outra época. E percebo esta alteração, esta modificação, esta transição com muita preocupação. Os ânimos têm estado muito acirrados e que conduzem, às vezes, a cenários de banalização das relações, o que é absolutamente lamentável. E, nesse sentido, o programa Cidade Real mantém firme os seus propósitos de levar até você, semanalmente, informação do seu interesse. Desta forma, queremos cumprimentar a sua excelência. Obrigado. Prazer em estar aqui. O ilustríssimo vereador Alexandre Cruz, presidente da Câmara Municipal, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu que me sinto honrado de estar aqui mais uma vez e espero poder, nesse programa, colaborar com tudo aquilo que, através do seu programa, da sua opinião, você é um formador de opinião, que eu possa estar colaborando aqui nessa noite agradável. Certamente, amigo. E, antes de tudo, eu preciso remeter um beijo especial, um abraço fraternal à dona Cíntia, sem o qual não poderíamos iniciar esse programa. É ela que acumula a nobre e árdua função e missão de esposa de sua excelência. Então, minha querida, eu tenho certeza que você está nos acompanhando nesse momento. Um beijo carinhoso, um abraço fraterno e que Santa Rita nos proteja. Nesse sentido, Excelência, após ter tocado o seu coração, quero lhe indagar o seguinte. Nós temos observado uma pauta um tanto controversa, tensa, na Câmara Municipal. E já lhe indico o seguinte assunto para ouvir as suas considerações iniciais. No que se refere ao pedido de impeachment do prefeito municipal Renato Pinheiro Bravo, e que foi rejeitado por 14 votos, aprovados por 6 votos, tendo-se uma abstenção justificada através de atestado médico. Desta forma, houve uma certa indignação da população por entender que deveria ser aprovado por unanimidade, no que se refere ao pedido de impeachment, que significa afastamento. Na sua leitura de presidente da Casa, qual foi o encaminhamento desse processo? Qual foi o rito? Qual foi o ordenamento jurídico que foi obedecido? Enfim, isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, Zuri, primeiramente, você falou muito bem. Existe um rito, um rito a ser cumprido. Ali é uma casa de leis, mas, acima de tudo, é uma casa política. Vale ressaltar isso. E muito política. Parlamento. O parlamento, hoje, ele tem essa posição de fazer com que as coisas aconteçam na maior clareza possível. Obviamente, os vereadores ali, cada um, defendem o seu interesse, o seu mandato, o seu voto, e me leva a crer que defende aquilo que acreditam. Naquela noite, quando nós recebemos, naquela semana, aquele documento do cidadão que fez a denúncia, era um documento que ela, na sua conjuntura toda, ela não tinha fatos, realmente, que se levasse a uma abertura. Lembrando, claro, que naquela noite, como alguns disseram que era já o impeachment do prefeito, não é dessa forma. Havia ali a possibilidade de uma abertura, de um processo. Aí sim, para se avaliar, averiguar se teria ou não uma futura cassação do prefeito. Isso, se passasse o pedido, teria que, naquela mesma noite, fazer o sorteio de três nomes que seriam criar a comissão. Essa comissão ia estudar, ia se desbruçar sobre os fatos, e aí sim ia pedir a abertura ou não do impeachment. Isso não foi feito, por maioria, liga de passagem. Muitos não entenderam, acharam que naquela noite já era para se caçar o prefeito. Eu fico com muita vontade em falar nisso, até porque eu não ganhei a eleição com o prefeito Renato Braffo. Eu vim de uma outra esfera política, de um outro grupo político, então eu fico com muita vontade. Só que nós não podemos ser eleviando. Nós sabemos bem o que essa cidade passou algum tempo atrás, onde tivemos três prefeitos recebendo. Tivemos um caos na economia da cidade, no emprego da cidade. Então a Câmara tem que ser muito responsável. Nós não podemos, pelo ar da emoção naquele momento, deixarmos de ter ali um comprometimento ético, ético, jurídico, porque nós tivemos um parecer jurídico, para que a gente possa, sim, tomar a decisão. Agora, obviamente, houve e há, por parte da população, como eu vou te dizer assim, um desejo muito grande de satisfação. E isso se confunde. Cada vez que se está um assunto desse, de um pré-acontecimento de impeachment, das pessoas acharem que naquela noite tudo se resolve. Cria-se expectativa. É uma expectativa, exatamente. E não é dessa forma. Nós seguimos o rito que tinha que ser seguido, e cada vereador tem uma certeza absoluta. votou de acordo com a sua consciência, mesmo sendo muito disse-me-disse nas redes sociais, que houve isso, que houve aquilo, não houve. Eu tenho a certeza absoluta que os vereadores votaram como tinham que votar. Tanto aqueles que votaram o contrário, como aqueles que votaram favoráveis. E volto a dizer, a Câmara é uma casa política. Só que a gente não pode deixar que as emoções, que se faça política com o fígado, e a gente possa aí atrapalhar o sistema político da cidade, que quem tem que avaliar e que tem que decidir, no caso, é a população. Nós não estamos aqui tirando a nossa responsabilidade. Mas eu quero reafirmar que naquela noite, o que se tratava ali era de um processo, e um processo que não foi levado à Câmara da forma que deveria ter sido. Ou seja, foi arquivado. Foi arquivado. Correto. Nessa esteira, a Câmara, por vezes, se mostra, na minha avaliação, dispersa em relação a alguns assuntos. Em que, conforme o presidente disse, tratam determinadas situações com a emoção, substituindo a razão. Ou seja, com o fígado. O que é extremamente prejudicial. E isso causa também insatisfação à população. O presidente sabe disso. A Câmara tem sido, por vezes, motivo de críticas, porque a população não conhece o trabalho, não acompanha e faz um juízo de valor, eu diria, precipitado. Os vereadores também têm ciência da sua responsabilidade quando votam os projetos, quando se manifestam na tribuna, entendendo que o espírito que deve prevalecer é o coletivo e não o individual ou político eleitoral. Olha, eu vou te dizer, Zuri, que esse presidente tem primado, desde quando foi eleito em 2017, em 1º de janeiro de 2017, quando foi reeleito agora, que eu agradeço aos vereadores, mas, respeitando as opiniões dos mesmos, claro, a minha. Nós temos aí, com aquela mesma linha que começamos, de resgatar a autoestima do povo fliburguense e a junta da Câmara Municipal, que é difícil. É difícil porque, muitas vezes, o próprio vereador leva isso de água abaixo. Exatamente. Eu tenho feito aí o possível para que nós possamos ter o respeito da sociedade. Nós temos que lembrar que parece que a eleição é amanhã, e não é. Nós temos que lembrar que nós temos um mandato pela frente, um mandato que o povo nos ortagoa e que tem que ter um resultado positivo para essa população. As leis, a fiscalização, tudo aquilo que o papel do legislador tem que ser feito, vale ressaltar que a Câmara não começou ontem, nós vamos fazer 200 anos, ano que vem. Exatamente. 200 anos que nós fomos implantados a primeira Câmara Municipal na Uribo, uma das instituições mais antigas da cidade, quando, na época, o prefeito e o presidente faziam o mesmo papel. Acumulava a função. Não era prefeito, era presidente da Câmara Municipal, como é hoje em alguns lugares da Europa. Então, nós temos aí um grande papel. E me entristece muito quando um vereador fala assim, ah, eu tenho vergonha de ser vereador, a Câmara é isso. Nós é que fazemos a Câmara. Exatamente. Então, se tem vergonha, tem que renunciar. Me incomoda esse tipo de manifestação. Tem que renunciar o mandato e ir embora. O suprente está doido para assumir. Eu tenho orgulho de estar vereador. Tenho porque acredito no meu trabalho. Obviamente, acertando, errando. E quando erro, peço desculpa. Quando acerto, tento acertar mais ainda, porque eu sou pago para isso, a população paga o meu salário para isso. Obviamente, eu não vou agradar a todo mundo. E a unanimidade é burra. Ela não pode. Você tem que fazer de acordo com a sua consciência. Você tem que se levantar de manhã, quando sai da sua casa, já consciente daquilo que você tem que fazer, do seu dever. Você tem que cumprir com o seu dever. E com o seu dever com a maioria. Esse é a democracia. Esse é o diferencial da nossa democracia. O poder emana do povo. Ninguém está ali porque ganhou na loteria um bilhetinho sorteado. Ou foi nomeado. Foram eleitos. Foram eleitos. Pelo voto popular. A Câmara é o reflexo da nossa sociedade. É o espelho vivo da nossa sociedade. É como pensa a sociedade e os eleitores naquele dia da votação. Então, nós temos que ter a consciência muito grande nesses momentos que nós temos aí. Essa possibilidade das redes sociais, do pequeno aparelho. Esse aparelho aqui cabe na palma da mão. Mas ele tem que ser bem usado. E tem que saber ser usado. Porque, senão, você acaba criando tragédias na vida das pessoas e na própria cidade. O fake news hoje é uma coisa nojenta que existe hoje nos meios de comunicação. Nojenta. Essa é a palavra. Exatamente. Essa é a palavra. São pessoas que criam falso perfis, que não colocam a foto, que não colocam o nome verdadeiro e acabam criando impasses que isso não prejudica somente um ou dois. Prejudica toda a cidade, toda a sociedade, de um modo geral. Agora, eu tenho me preocupado, como presidente, de ter uma boa Câmara. Claro que respeitando a opinião de cada vereador, porque eles foram eleitos para isso. Mas nós temos que lembrar que a Câmara tem um papel muito importante. Nós nunca vamos voltar a ser a Câmara de 1820, 1830, até 1900, que os vereadores eram considerados homens bons. Assim era chamado dos vereadores. Isso não existe mais no dia de hoje. Agora, nós temos que fazer... Não existe? Não, eu acho que não. Eu acho que a sociedade hoje, a política está demonizada, demonizada, que existe todos aqueles que estão ali no mesmo balai. Por isso que quando os vereadores começam com uma briga interna, falam, olha, não adianta que cada um puxasse para um lado, porque estamos todos no mesmo balai perante a sociedade. Nós temos que estar juntos, unidos, para melhorar a qualidade da Câmara e mostrar para a sociedade que aqui tem homens e mulheres de bem que querem fazer uma diferença e querem dar sua contribuição para o município. Esse é o nosso papel. Agora, se cada um ficar puxando para um lado e achar que individualmente, não estou dizendo no mandato do vereador, estou dizendo da instituição Câmara, que tem que ser uma instituição forte, tem que ser uma instituição que respeite o cidadão comum, porque nós estamos lá porque a população nos colocou. E é essa população que paga os nossos salários. Então, é isso que nós temos que ser. Nós temos que estar unidos no sentido do quê? De fazer o melhor para essa cidade, de dedicarmos a essa cidade. E isso esse presidente tem feito. Os vereadores sabem disso, a população sabe disso. Os canais de comunicação que nós temos abertos para a população, mesmo que muitas vezes com muita dificuldade, o portal da transparência que vai acontecer agora, a Câmara está funcionando no horário integral de 8h30 da manhã às 18h30. Isso são ações que é para quê? Para ter a população dentro da casa legislativa. Da mesma forma que nós temos que ter a obrigação de fiscalizar o executivo municipal e de legislar, a população tem que fiscalizar o seu vereador. Por isso que eu convoco sempre a população a estar nas sessões, a participar, a encontrar ali soluções, a dar ideias de projetos futuros, para que nós possamos fazer sim o papel de agente público, não de agente de luxo. Porque quando você é um agente público, você pensa na maioria, você faz o papel ali do coletivo. Quando você é agente de luxo, você trabalha apenas com uma meia dúzia. E aí a coisa não funciona. É política feita no varejo, não no atacado. Então você pode ter certeza que se você está atendendo a seis, vai estar 100, 200 na fila de espera. Isso não é bom. Isso não é bom para o município e muito menos para o parlamento municipal. Nesse processo, presidente, de levar e divulgar os trabalhos da Câmara Municipal, tomamos conhecimento também que na última sexta-feira, conhecida como 31 de maio, foi publicado o edital para a contratação de empresa especializada para que volte a veicular a TV Câmara, que eu entendo ser fundamental. Isso me importe. Porque, através desse aparelho, que até faz ligação telefônica e que eu entendo ser o controle remoto do mundo, esta é a melhor definição, podemos, inclusive, acompanhar as sessões através das redes sociais. E a TV Câmara acaba levando esta informação para aqueles que, por qualquer motivo, não conseguem comparecer, por dificuldade de locomoção de acesso, por ter um tempo muito exíguo para acompanhar esses trabalhos. Ou seja, é uma tendência estadual, que tem a TV Alerj, e nacional, que tem TV Câmara, TV Senado, e também municipal, como havia há algum tempo, e que passou por um período grande de prestação desse tipo de serviço. Já vamos para seis meses. Pois é. Quais foram os cuidados tomados, desta vez, para que se tenha, realmente, uma licitação válida e que o serviço seja prestado com continuidade. Olha, Azuri, primeiro eu quero aqui só falar num tema que você falou do telefone. Raramente estamos fazendo ligações mais mensais. A preguiça está chegando ao tanto que a gente nem sequer liga para a pessoa ou recebe. Os telefones fixos de casa estão sendo desligados. Porque as pessoas querem ter somente o aparelhinho. Mas para falar no WhatsApp, grava, a pessoa depois vê, responde, e assim tem sido. Exatamente. Então, até ligações realmente ali no ao vivo tem acontecido muito pouco. Olha só, desde que nós assumimos, nós temos tendo a preocupação muito grande de ter uma boa TV Câmara porque é um canal de ligação muito direto com a população. Através da RCA, as pessoas podem chegar às casas e a população vê o que está acontecendo. Nós tivemos um problema jurídico que a empresa que ganhou a segunda colocada ela entrou com uma intervenção jurídica. Um recurso. Um recurso. Vamos falar em português, claro, um recurso. Isso. Isso levou algum tempo para o tribo... que não foi na Justiça Civil, foi no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas nos respondeu há cerca de 10 dias que nós podíamos dar continuidade no edital que o edital estava correto. E assim o fizemos. Por isso que nós recebemos naquela mesma semana do dia 31, parece que chegou no dia 25, 26, nós recebemos o parecer favorável do Tribunal de Contas e imediatamente já colocamos para dar continuidade ao edital. Agora, obviamente, nós temos inúmeras empresas na cidade. Eu torço para que a melhor ganhe. Isso aí, esse presidente tem uma imparcialidade muito grande nesse processo. Agora, por ser um processo e um contrato razoavelmente bom, isso cria alguns problemas. Agora, nós estamos atentos para que a empresa que entrou com esse recurso, ela não possa participar. Exatamente. Porque ela não foi correta, ela já aprontou que no Carnaval de Friburgo é uma empresa de fora e que não tem tido dentro daquilo que a gente vê por legalidade o interesse público. E prejudica o processo. Prejudica o processo, prejudica esse presidente porque acham que o presidente está querendo que não tenha e eu quero muito que tenha a TV Câmara. A TV Câmara é importantíssima para os trabalhos da casa. É através dos trabalhos da casa que a gente, através da TV Câmara que a gente chega à sociedade e a sociedade vê o que o cidadão, vereador, está fazendo naquele momento. E não penso, senhores, que não tem audiência, que tem sim. Eu encontro inúmeros, inúmeros homens e mulheres na rua que me perguntam por que a TV está fora do ar. E nós, muito breve, se Deus quiser, nós estaremos voltando. Agora, dizendo que no ano que vem com mais novidades, modernidades, para que não possa acontecer essas coisas que têm acontecido que, infelizmente, quem conhece de legislação e, acima de tudo, de licitações sabe que há esses embrórios que acontecem, que é uma perda para o município, para a própria Câmara e, principalmente, para a população que não vai ter o acesso durante um tempo com as apresentações. O presidente já anunciou por mais de uma oportunidade que a tendência é que o próprio Poder Legislativo Municipal tenha o seu canal próprio. E a gente contrate a produção. Exatamente. Porque são questões diferentes. Veiculação, transmissão e produção. Modernizando a estrutura e criando um canal permanente em tempo integral para tratar dos trabalhos legislativos com informações, entrevistas com vereadores, trabalho das comissões. Enfim, eu entendo ser muitíssimo proveitoso, sobretudo, porque emprega dinheiro público. Qual é o projeto? Qual é o cronograma? Quais são as pretensões da presidência e sua mesa diretora para que isso ganhe andamento? Bom, isso já está em andamento. Já está em andamento. Desde quando começou esse embrólio jurídico, nós nos preocupamos com isso. Não é à toa que eu estive em Brasília duas vezes. Eu fui a Bauru, que foi a primeira TV Câmara do Brasil. Primeira Câmara Municipal do Brasil. A ser implantado. E, diga-se passagem, canal próprio. Agora, nós precisamos aí, não podemos ficar sem o canal. Se nós levarmos aí seis a oito meses para nós implantarmos o canal próprio, nós temos que ter nesse período a TV. Então, por isso que nós optamos de dar continuidade a esse edital que já estava na rua e que foi interrompido por essa empresa, ele agora retorna e dentro de um ano, terminando o contrato, o próximo passo é nós termos já, no ano que vem, seja no segundo semestre, essa TV própria do canal TV Câmara Municipal com a produção daquela empresa que vira ganhar. Acho que vai ficar uma coisa justa para todo mundo, um trabalho de qualidade e que os munícipes vão poder ter aí. Como você mesmo falou muito bem, o entendimento de que ter a TV Câmara significa ter informações durante todo o dia. Aquele que quiser acompanhar os trabalhos da comissão, aquele que quiser acompanhar os trabalhos, lembra esse passagem que eu falei aqui no outro programa e nós cumprimos. Hoje, as terças e quinze são sessões ordinárias. Segunda, quarta, sexta e sábado são sessões solenes e audiências públicas e sessões específicas. Então, todo esse material, nós temos material para apresentar, então toda essa grade de trabalhos, eu estou ficando até já conhecido nesse sistema de TV, as grades serão cumpridas a rigor com condições de que? De nós apresentarmos vários volumes que a Câmara tem a oferecer, não só das terças e quintas com as sessões ordinárias, mas com as entrevistas como você falou e com essas sessões que acontecem nas terças, nas segundas, nas quartas, nas sextas e até nos sábados. Como temos, tivemos sábado sessão lá, temos sessões diariamente. Isso foi uma mudança do nosso regimento e da nossa área orgânica, que tem sido muito importante para o andamento e desenvolvimento da Câmara Municipal. Presidente, ainda nesse aspecto da estrutura, recentemente, houve algumas modificações que foram votadas na Câmara com novas faixas salariais, benefícios para os servidores. Isso reflete uma proposta de mudança e modernização na estrutura ou se tratou apenas de uma proposta de criação de vantagens para os servidores? de hipótese alguma. Em momento algum, qualquer vereador foi beneficiado. Por que não foi beneficiado? Desde 2008, da última legislatura de 2008, que os vereadores não têm aumento. Isso agora, nós criamos, junto ao MP, que vai ser implantado agora, a sala já está em reforma, em mudanças, então nós vamos ter o 0800 e, acima de tudo, já nomeamos um ouvidor da casa, ouvidor, que vai cuidar de toda essa parte. O que houve com o acordo que nós fizemos com o MP de reduzirmos de seis assessores para quatro e, como a Câmara hoje funciona no seu horário integral de 8h30 às 18h30, nós estamos trabalhando em valorização do funcionário público. Nós queremos que cada cidadão que vai àquela Câmara seja bem tratado, seja bem acompanhado pelo seu servidor que está ali, que o nome já diz, servidor público, e nós fizemos ali uma reforma e vai haver ainda uma reforma administrativa maior ainda com nomenclaturas de cargos para que esses servidores pudessem ter ali dentro dos seus salários as suas mudanças, dentro do quadro funcional, com impacto financeiro diga-se de passagem, com tudo muito bem trabalhado, foram três meses de trabalho para que ele pudesse ser valorizado. E, assim, acho que o município tem que ser ele um todo. Nós temos que ter condições de criar as nomenclaturas porque o fulano de tal que tem padrinho vai ganhar mais do que o outro. Não. Foi por tabela de cargos. E nós vamos agora criar o plano de cargos e salários. A população que for lá na Câmara hoje vai ver já na entrada e no segundo andar os pontos eletrônicos. Vai ter agora ponto eletrônico na Câmara Municipal. Os vereadores hoje que faltam a sessão e não é justificada é descontada no seu salário. É justo. É descontado como um funcionário normal. Certamente. Porque a população paga o nosso salário. Certamente. Então, tudo isso, mas isso as pessoas não falam. Isso as pessoas não colocam no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Ninguém fala. As pessoas só querem falar aquilo que é ruim. As coisas boas que acontecem as pessoas não falam. E nós queremos ter essa oportunidade de falar. Agora, eu tenho a sorte que eu ando muito na rua. Rua à missa, ando a pé, não é? Quando não tenho a agenda oficial que tenho que uma reunião ou outra faço questão de ir a pé porque aí eu ouço a população e a população é muito carinhosa e respeitosa comigo. Obviamente, eu recebo reclamações. Certamente. Mas nunca fui hostilizado. Nunca. Nesses mandatos todos que eu tenho, nesses 27 anos de vida pública, Azuri, eu tive, da parte da população, uma falta de respeito. Porque eu dou a cara a bater. E é isso que o político, o homem público, tem que fazer. Nós temos que dar satisfação à população daquilo que a gente faz. Mas com clareza, olhando o olho no olho, falando a verdade, sem mimimi, sabe? Sem blá, blá, blá. A população não aguenta mais isso. Não aguenta mais isso. E a população está convidada a conhecer lá os espaços da Câmara Municipal, a conhecer o portal da cidadania, a conhecer agora que nós vamos fazer o portal na internet que vai estar todos os salários, desde os vereadores aos funcionários. Todos. Todos. Dois vereadores ao mais pequeno funcionário. Quer mais transparência do que isso? Agora, isso levou um tempo, levou um tempo para ser organizado. Nós fizemos muita distinção com os funcionários de carreira da casa, com o procurador, com o controlador. Eu coloquei um controlador da casa que é funcionário de carreira. Eu poderia ter nomeado onde fora, mas não. Eu quis fazer a coisa com muita clareza, com muita transparência e que ele controlasse esse presidente. Porque é um funcionário de carreira da casa, que é o doutor Hugo Lontra. Tem o doutor Rodrigo Ascoli. Tem aí, falando em nome dos funcionários, tem a Silvia, a Graça, inúmeros funcionários de carreira da casa que têm ajudado muito a essa presidência a fazer, de fato, uma administração voltada para o direito da casa, para o direito do cidadão e, eu vou te dizer, com gestão técnica, que é o que nós precisamos e o que a população espera. A prova disso é os dois anos últimos que, mesmo com todos os investimentos que fizemos na casa, o retorno de dinheiro que devolvemos ao município de Nova Friburgo. Isso foi prova. Falei no último programa seu e vamos devolver esse ano com todas as reformas que fizemos. Colocamos LED em toda a casa, fizemos mudança na água, uma economia de 35% na água, de 48% com a parte elétrica, você conhece bem essa área. Então, por quê? Porque há, por parte dessa Câmara, há por parte do presidente e da mesa diretora de fazer com que as coisas entrem no trilho e tem que entrar, porque é isso que a população espera da gente. Agora, nós vamos ficar mais com bra-bra-bra, com mimimi daqueles que não entendem, que acham que as redes sociais é para isso, para aquilo ou até para levar vantagens pessoais. Nessa vereda, eu não entro. Uma última pergunta antes de encerrarmos este primeiro bloco. Não seria interessante analisar a possibilidade de se reduzir o percentual do orçamento municipal destinado à Câmara Municipal? Eu me lembro, como sua excelência também, que era de... Sete. Sete. Agora é de seis. Não seria interessante pensarmos em reduzir um ponto percentual, mesmo sendo um ponto em termos monetários, representa bastante, visto que todo ano a Câmara devolve e o faz muito bem recursos ao Poder Executivo. Na realidade, devolve para o orçamento municipal, para os cofres. Que é o que a lei determina. Que é o que a lei determina. Mostrando, de certa maneira, preocupação, racionalidade, uma administração, eu diria, ousada e preocupada com o uso do dinheiro público, que muitos pensam que por ser público não é de ninguém. É exatamente o contrário. Por ser público é de todos. Você só administra. Já caminhar para uma redução desse percentual? Isso vem de cima para baixo, Zé, infelizmente. Como aconteceu. Há quem diga nas redes sociais que nós temos esse poder. Não temos. Não tem? Não. Isso parte de cima para baixo, como já aconteceu no passado. Quem determinou lá no passado foi o próprio TSE. Em acordo, houve aí uma modificação junto à Câmara dos Deputados e reduziu com os municípios, alguns municípios com tantos mil habitantes, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, e assim foi feito. E nós passamos de sete para seis. Lembrando também que naquela ocasião, quando a Câmara Municipal passou de 19 para 12, foi também de cima para baixo. E como agora também houve na legislatura passada de 2007 para 2008, que a eleição era em 2008, somente três vereadores. Eu e mais dois votamos para que fosse para 15. Aí sim, aí é diferente. Tem essa prerrogativa. Mas no orçamento, não. Agora, eu posso assegurar a sociedade friburguense. Posso garantir aos senhores que nós temos trabalhado com muito afinco junto ao orçamento, porque nós sabemos que é um dinheiro muito suado. É um dinheiro sacrificado da população. Por isso que nós temos lá um setor financeiro, um setor jurídico, que todos os projetos da Câmara, quando vai se gastar algum tostão, a gente senta antes, esse presidente participa ativamente junto com o tesoureiro, com o procurador, com o chefe de finança, com o contador, para que possa haver realmente um impacto e a gente provar que aquilo ali está sendo feito com muita consciência e com muito zelo, como diz o professor Pierre, com muito zelo, para que a gente possa realmente fazer com que o dinheiro da população seja bem integrado à Casa Legislativa. E evidente que existe essa prestação de contas no final do ano. No final do ano. Tanto a prestação de conta jurídica à população quanto ao Tribunal de Contas, que não foi até há pouco tempo dos melhores fiscalizadores. Prova disso é que a maioria estaria preso até hoje, mas que hoje tem funcionado. Temos uma presidente técnica que está lá interinamente há mais de um ano, que foi empossada uma funcionária de carreira e que tem feito o papel dever de casa. Espero que continue dessa forma. Então, dessa forma, nós vamos fazer de tudo para que as contas da Câmara sejam aprovadas e que nós tenhamos um papel desempenhado perante a sociedade com muito respeito que é o que ela espera de todos nós. Até por quê, companheiro? Agora, só desculpar aqui. Disseram há poucos dias nas redes que com esse aumento houve dos vereadores. Como eu falei, não houve. Nós ganhamos 6 mil e um pouquinho, 6 mil uns quebrados, cada vereador. O presidente ganha igual a qualquer vereador da Casa. Igual. no passado até 2014, 2013, eu acho que tinha uma contribuição de gabinete. Hoje não existe mais isso. Um adicional. Não tem. Vereador presidente da Casa ganha igual os demais. Tem vereadores lá que chegam a ganhar 5,900, porque o partido tem uma parcela maior de desconto. Ainda tem isso. Então, não existe essa que o vereador ganha 14, ganha 15 mil. Não existe. E os senhores vão ver agora nesse portal de transparência que não é fato que diziam há pouco tempo que o vereador de Friburgo ganhava 12, 15 mil reais. É fake. Muito bem. É o... Querida, vamos ao nosso intervalo comercial. É um presidente além de entusiasmado, conforme vocês estão observando. Apaixonado pelo que faz. se bem que pelo clube de regatas Vasco da Gama, essa paixão tem sido prejudicada. Ele, que é um torcedor vascaíno, está preocupadíssimo com o seu tímido coração. Juntos aos tricolores. Juntamente com os tricolores que estão começando a dar as mãos já pensando na Série B do ano que vem, se algo não for feito de imediato, mas que comparece sempre que convidado, ajusta a agenda e presta as informações. Ouça. Você pode discordar. Você pode não acreditar. Mas você tem a possibilidade de ouvi-las, buscá-las de maneira a confirmar o que está sendo dito e estabelecer o contraditório. É fundamental. depois do intervalo retornaremos tratando da administração municipal no que se refere ao poder executivo. Vale acompanhar com muita atenção a análise do presidente da Câmara acerca do poder executivo. Como também quero chamar a sua valiosíssima audiência para a edição da semana que vem, que acontecerá na semana que se comemora o Dia dos Namorados. Programa Cidade Real Aproximando Corações. Teremos aqui uma especialista em relacionamentos. uma mulher muito competente, muito capacitada, muito bonita, e aí já me contenho, evidentemente, por motivos óbvios, que vai lhe oferecer análises, ponderações, reflexões, sugestões e, sobretudo, soluções para que o seu relacionamento, qualquer que seja o gênero, seja da melhor forma, que seja potencializado. Eu já estou vibrando com uma semana de antecedência com essa gravação que será absolutamente imprevisível. Depois do intervalo retornaremos conversando com sua excelência que já mostrou interesse também nesta edição da próxima semana. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você e seu plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Política municipal. Sensacional. Qualquer edição eu vou abrir aqui as imagens e o áudio do intervalo. Os bastidores são absolutamente atraentes e interessantes porque aí a conversa toma uma outra vertente. E também quero novamente lhe convidar para nos acompanhar pela Rádio Conselheira FM. Você que é desta região que não tem por vezes a possibilidade de nos assistir pela TV fique já desde esse momento convidado a acompanhar esta edição que é reapresentada na íntegra por aquela emissora sintonizando o seu rádio de maneira tradicional em 87,7 MHz ou acompanhando pelo site radioconselheirafm.com.br ou também pelo aplicativo daquela emissora disponível no Google Play. Quando às terças-feiras às 20 horas também conhecido como 8 horas da noite e no domingo às 11 horas da manhã o programa Cidade Real que é reapresentado de maneira inédita na segunda-feira às 22 horas é reapresentado naquela emissora para democratizar para popularizar para compartilhar as informações de utilidade pública que promovemos aqui semanalmente. Caro presidente o atual governo municipal que esteve aqui precisamente na edição do dia 13 de maio fez as suas considerações acerca da sua administração ponderamos acerca de vários aspectos que sua excelência o prefeito municipal evidentemente promoveu os seus comentários mas a atual administração está sofrendo está tendo dificuldades para prosperar para implementar o seu projeto porque tem sido motivo de insatisfação em algumas situações específicas sobretudo no que se refere a prestação do serviço de saúde pública conforme eu sempre digo quem tem dor tem pressa. na condição de presidente da câmara do poder legislativo municipal qual é a sua avaliação do desempenho do poder executivo? Olha todos sabem que eu tenho dado governabilidade ao senhor prefeito a toda estrutura da prefeitura porque eu acho que quanto um melhor for servido a população melhor é para todos mas realmente em alguns setores isso não tem acontecido isso na parte de mobilidade não só de saúde saúde mobilidade a usina de asfalto já dei minha opinião contra isso serviços públicos de geral iluminação pública iluminação nós temos não podemos se aleviando como eu falei anteriormente de se fazer política com o fígado isso eu não faço porque eu acho que nós estamos tratando aí de problemas da cidade que vem de algum tempo eu já participei de alguns governos já fui secretário sei o que está agora não é só criticando ou colocando mais lenha na fogueira que eu vou ajudar eu me comprometi quando eleito volto a repetir não fui eleito com o grupo que aí está não fui eleito com o senhor prefeito fui eleito vereador por uma outra coligação mas desde o momento que fui eleito presidente da câmara no dia 1º de janeiro de 2017 eu tenho tido uma linha de diálogo de responsabilidade com o governo por quê? porque eu acredito que o ser humano tem que ser investido de que forma? com os pequenos afazeres da prefeitura e quais são? a saúde hoje os URI foram muito bem não tem como esperar a falta do remédio o atendimento básico porque as pessoas sofrem e quando já chegam ali já chegam muito frazilizadas sem dúvida é uma dor que só quem passa sabe o que é e além disso da saúde ainda tem outros problemas que tem aí as concessionárias me desculpe mas há alguns anos para cá os serviços prestados pelas nossas concessionárias diga de passagem concessionárias que prestavam bom trabalho na cidade eles caíram não sei se é a crise mundial a crise brasileira mas nós não podemos esquecer que quem paga isso é o munícipe triburguense isso tem que ser cobrado então tem inúmeros problemas aí na administração que eu acho que tem que ser revisto de imediato para que a população tenha um resultado porque na ponta quem está sofrendo com isso de fato é o povo que paga toda a conta que paga toda a conta que todo mês está ali pagando porque uma pessoa mais modesta ela não tem um dinheiro para pagar de imediato o seu imposto mas ela paga todo mês aquilo ali que ela divide e ela faz questão de pagar tem outros impostos não tem outros tem vários que retornam para o município mas eu digo do imposto aí predial porque é aquele que o cidadão quando começa em janeiro ele já está ali preocupado que ele tem que colaborar e ele não tem tido o resultado final então isso é muito difícil eu acho que tem que haver de fato uma mexida no tabuleiro não é isso é como um tabuleiro num jogo de xadrez tem que mudar as peças para ver se tem uma reação positiva para se ganhar o jogo e quem ganha o jogo nesse fato é a população nessa figura da mudança de peças no tabuleiro eu também ergo isso excelência até porque aqui nós conversamos com as autoridades no exercício da função pública não conversamos sobre os indivíduos conforme eu costumo dizer não se debate aqui CPFs a gente conversa com as autoridades institucional como estamos conversando aqui eu indaguei sua excelência o prefeito municipal se não lhe causava estranheza esta constante mudança de peças no tabuleiro que já foram dezenas só especificamente na Secretaria de Saúde me parece que foram cinco mudanças ou seja não há possibilidade de continuidade de um projeto de uma gestão de trabalho de obtenção de resultados porque isso não acontece de uma semana para outra é um processo que tem que ser implementado ajustado para poder ter o seu efeito essa mudança certamente também compromete a eficiência e o rendimento da prestação de serviços públicos à população porque a cada novo secretário que assume a pasta ele muda altera o segundo e terceiro escalão escalão dentro do que é possível e aí se recomeça quase que do zero todo o projeto o projeto de gestão é algo que realmente compromete essa eficiência mas aí tem que saber se o governo municipal e se ora aquele que é convidado para fazer parte do governo se ele vai fazer um projeto pessoal como você falou de CPF ou um projeto de governo tem que se ter um projeto de governo todos quando são candidatos tem ali um projeto de governo não é isso? a ser seguido esse projeto de governo você pode chamar o Zuri o João o José mas nós temos que lembrar o que? que é uma função seguir aquilo ali a risco porque aquilo foi prometido em campanha não é? aquilo não é um projeto só do prefeito Renato Bravo só do secretário A, B ou C e se isso muda é como num jogo nós eu reafirmo aqui mais uma vez sem entender nada de futebol sou vascaíno de coração como você mesmo me gozou aqui mas você também não pode falar muito que o seu fluminense do meu João Vitor lá não anda muito bem das pernas também então nós estamos na mesma caçamba exatamente mas deixando as emoções de lado eu posso assegurar aqui que quando se tem uma mudança num governo que as pessoas se comprometem a trabalhar para melhorar a qualidade de vida do cidadão para trabalhar pela cidade ele sabe o que ele está fazendo ou pelo menos tem essa ideia porque senão não seria certamente você pode ter uma vontade um desejo de estar prefeito um desejo de criança de querer mudar a sua cidade mas você sabe que você tem responsabilidade de gestor mas não é suficiente e hoje até jurídicas jurídicas com a nova lei exatamente agora quando eu digo nessas mudanças porque muitas vezes nos parece que há indivíduos que parece que o governo é dele não se pode ter dois, três governos dentro de um governo formam subprefeituras exatamente isso é importante porque quando se faz bem é o secretário que é bom quando se faz ruim é o prefeito que é ruim cai na conta dele cai na conta dele então acho que o prefeito tem que cobrar a responsabilidade para si mas cobrar de cada hora Zuri eu te convidei esperava uma produção sua mas não teve isso e me desculpa eu acho que é assim que funciona agora cada um tem uma metodologia de trabalho há quem diz que aqueles são mais agitados mais impertinentes mais devagar agora a cidade não pode parar a cidade não pode parar na Câmara Municipal guardadas as devidas proporções a conclusão também é essa ou seja se deu certo é mérito do vereador se não deu certo cai na conta do presidente tem caído muito na conta do presidente tem caído muito a TV Câmara o impeachment só que esse presidente dá a cara a bater eu sou um homem de andar nas ruas eu tenho provado eu não sou aí e nem serei em momento algum da minha vida arautos da moralidade arautos é um termo ótimo mas eu dentro do meu DNA do que meus pais a minha família muito humilde me ensinaram é ter vergonha na cara é crescer através do trabalho não é é defender aquilo que eu acredito isso eu tenho feito na minha vida pública ao longo dos 27 anos podem dizer tudo de mim ah o presidente é um ogro é ignorante é burro tenho me lapidado muito para melhorar nesse sentido é verdade mas até pela pelo cargo pelo exercício da função pelo exercício da função exatamente eu sei que eu tenho que me manter e me conter principalmente quando tem sessões acaloradas o que por vezes é difícil é um sacrifício mas eu tenho mantido uma linha e me lapidado como uma pedra bruta essa é uma realidade clara mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito e dar soco na mesa quando eu tenho que cobrar dos subordinados que a coisa tem que andar não é agora injustiças vão acontecer sempre eu quando eu entrei para a política eu já sabia que pagaria um preço alto mas eu sou apaixonado pelo que eu faço sou apaixonado por essa cidade essa cidade é a razão da minha vida a prova disso eu estar esses anos todos na vida pública ter largado em 2001 a vida religiosa para ingressar na vida pública em 92 em 1992 meu sangue corre as veias de Adael da Cruz do ex-vereador Adael da Cruz obviamente talvez a minha família queria que corresse o sangue da família parte de mãe que são religiosos que teve fleiras espadas mas não eu acredito defendo aquilo que eu acredito e eu acho que é por isso que nós temos conseguido ouvir a população e entender que o anseio da população como você falou no programa no início agora do terceiro bloco é que a população está desesperada querendo ações positivas exatamente não é porque a população é é é confiou na esperança de dias melhores isso tem que acontecer nós temos que se virar e fazer com que isso aconteça agora essa história do novo disso daquilo eu não entro nessa vereda eu acho que cada um sabe o seu potencial cada um sabe o que veio e cada um sabe a sua responsabilidade agora mais do que isso cada um tem que saber a noite quando vai dormir da sua consciência da sua consciência o homem público tem que ter a noite quando vai dormir quando chega na sua casa ter a consciência do dever completo porque senão eu tenho certeza que se ele for realmente um homem que tem a humanidade no seu coração ele não vai conseguir dormir presidente nós estamos na reta final do programa e evidentemente temos um último item de pauta para as considerações finais no próximo ano no mês de outubro teremos eleições municipais que são realmente motivo de controvérsias quando você enruga essa testa me arrepia motivos de relações tensas de momentos de conflitos como o presidente enxerga o momento das próximas eleições teremos realmente um quadro um cenário complicado difícil tenso acirrado beirando ao desrespeito a falta de espírito público ao desprezo ao eleitor eu acho que se não regulamentar a internet vai ser uma das eleições mais difíceis em termos de comunicação social de se chegar ao eleitor através de fakes de notícias mentirosas é aquela situação hoje se falam em 12 pré-candidatos a prefeito eu acho que de fato na realidade isso vai chegar a 6, 7 no máximo eu também acredito nessa forma eu espero que haja um espírito republicano de cada um para se discutir a cidade não discutir os interesses pessoais o que João é Vasco ou Fluminense ou Flamengo ou gosta do vermelho ou do azul não é discutir a cidade o que precisa Nova Friburgo nesse momento é discutir a cidade que nós queremos essa é a grande realidade esse vai ser o grande diferencial dessa eleição e a população está atenta e eu espero que até lá tanto a justiça principalmente o congresso faça o dever de casa e regularmente a internet para que se haja realmente punições severas para aqueles que não cumprirem dentro da legalidade do interesse público a utilidade da mesma não estou falando aqui em censura eu tenho horror a censura não existe alguém mais democrático que eu que gosta de estar na TV que gosta de dar explicações eu jamais vou correr de qualquer assunto que seja mas eu acho que quando se trata de internet de redes sociais tem que se ter um respeito porque atrás de um vereador de um prefeito de qualquer político de um advogado de um PM de um médico existe uma família existe uma esposa um pai um filho um irmão um cunhado um sobrinho um neto um avô e que tem que ser respeitado como você falou é o CPF da pessoa nós não estamos falando dele da parte institucional então se não houver uma regulamentação nesse um ano a gente pode passar grandes problemas acho que vai ser uma eleição muito pesada no que tange a redes sociais e acrescentando me parece que a população o eleitor que faz a sua escolha votar a escolher ele se manifestará por mudanças isso já ficou muito claro na última nas últimas eleições semigerais em que tivemos mudanças significativas no governo do estado e na presidência da república e no congresso e no congresso em que 54% da câmara dos deputados foi renovada e o 85% do senado do senado federal e a minha leitura é muito simples a população no desespero no descrédito à classe política com todo respeito recorreu no estado do Rio de Janeiro a toga e a farda e a farda para o cenário nacional simples assim desta forma a pergunta que não quer se calar é uma pergunta clássica quando essas autoridades vêm aqui o presidente será candidato a prefeito nas próximas eleições ou pré-candidato melhor dizendo conforme a legislação nos obriga ou também respondendo de forma clássica colocará seu nome à disposição do partido não eu penso diferente eu obviamente tenho um partido a quem eu respeito muito que é o Cidadania antigo PPS eu tenho um grande líder que é o deputado Conte Bittencourt mas primeiramente eu espero vontade do meu coração há muito desde garoto eu não estou na vida pública há 27 anos para nada eu já fui secretário já estive secretário de serviço público seis vezes secretário de obra subsecretário de serviço público diretor de bairro vereador quatro vezes presidente da câmara duas vice-presidente da câmara três não é? então eu dei minha contribuição se a população quiser o meu nome se Deus achar que no meu coração eu tenho condições dentro das convicções que eu acredito de ser candidato meu nome vai estar à disposição sim sem dúvida nenhuma espero muito que meu partido pudesse me dar essa chance porque um desejo dentro de mim sempre houve sempre houve sempre respeitando todos os adversários políticos na política eu não quero fazer inimigos agora adversários vão acontecer isso é natural da política como lá no futebol sem dúvida mas nunca não há no meu vocabulário inimigos porque a cidade apesar de termos 200 mil habitantes é uma cidade ainda pequena as pessoas se encontram na Alberto Brau se encontram na praça se encontram nas missas nas igrejas e isso é muito triste quando você leva para o lado do pessoal eu quero discutir a cidade agora se também não tiver na minha hora eu reconheço e retiro aí agora gostaria muito gostaria muito de ter a honra de participar de um pleito de prefeito nessa cidade ou seja de forma assim muito clara transparente eu diria corajosa já manifesta o seu interesse por uma pré-candidatura se houver essas possibilidades técnicas partidárias que há partidárias é verdade sem dúvida mas por parte da população do meu nome está correndo como diz aqui nas esquinas da cidade convergir para a urna nas cumbucas de aposta obviamente não teria problema nenhum eu estou com 48 anos eu não tenho eu estou com 49 em março acho que tenho me lapidado muito ao longo dos anos mas depende de inúmeras coisas agora gostaria muito de colocar o meu nome para ser aprovado ou não para a sociedade avaliado pela população aqui foi muito bom tê-lo aqui não só pela sua deferência e sempre atender nossos convites que eu trato diretamente com a sua pessoa tem essa peculiaridade nós combinamos depois você comunica a assessoria eu que agradeço agora para encerrar essa questão de prefeito nem tudo o que reluz é ouro muitos candidatos poderão não ser e muitos que a gente não imagina que não serão poderão ser poderão surgir quando você diz toga fardo eu ainda coloco empresariado são três setores que cresceram muito ultimamente no país mas com os olhares carinhosos de Santa Rita de Nossa Senhora Aparecida eu estou à disposição para o que der e vier quero então encerrar agradecendo a sua presença a população agradece a sua franqueza a sua honestidade a sua empolgação às vezes a sua indignação que faz parte do processo manifestando uma postura bastante adequada ao cargo que exerce eu entendo que como também o iluso presidente que as instituições estão acima das pessoas exatamente Alexandre Cruz está presidente ele não é o presidente a Câmara que ano que vem completa 200 anos de existência completará 300 400 e evidentemente que nós não estaremos aqui nesse tempo mas cada um deu a sua contribuição exatamente da melhor forma todos os ex-presidentes colaboraram para termos a Câmara que temos hoje exatamente há que se ressaltar há que se ressaltar muito bem precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos e você observou que durante todo o programa peço um take aberto do nosso diretor técnico Marconi Júnior para mostrar que Santa Rita está sobre a mesa de apoio do convidado nós temos uma mesa que fica ao lado da poltrona uma poltrona confortável que mostra nesse take aberto a presença de Santa Rita sobre a mesa que acompanha também o senhor presidente por ser muitíssimo devoto desta Santa absolutamente fiel aos seus devotos a minha esposa mais ainda novamente um beijo para a dona Cíntia um abraço fraterno porque isso certamente aproxima corações muito obrigado a você a Valesca a Jussara por estar aqui conosco certamente registre-se também a presença da queridíssima Valesca Vogas que também sempre apoia a assessora o presidente da Câmara Municipal em todas essas ocasiões encerramos mais uma vez pedindo e rogando a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia que continuem protegendo abençoando e iluminando todos aqueles que tem por delegação do nosso voto o comprometimento de defender os interesses de Nova Friburgo que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau